Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os livros que eu pretendo ler durante o mês de junho, né, a minha tibiar do mês de junho. Eu vou ser um pouquinho mais ousado nesse mês, e eu pretendo ler sete livros, então vou mostrar uma lista aqui de sete livros que eu quero muito ler, espero que eu consiga, espero que dê tudo certo. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E se você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor utilize meu link se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu vou mencionar, ou qualquer coisa de qualquer departamento, compre pelos meus links que estão ali embaixo na descrição do vídeo, e também me siga nas minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram são arrobaluckfishels, e eu também tô lá na Twitch fazendo lives, em breve vou voltar, né, dei uma pausinha aí na Twitch, mas em breve vou voltar, então também me siga lá na Twitch. Os primeiros dois livros que eu vou mostrar pra vocês são livros que eu não consegui ler no mês passado, que eu tinha me proposto a ler, mas acabou não dando certo. Um deles é O Laço do Espírito, que é o quinto livro da série Academia de Vampiros. Gente, eu preciso terminar essa série logo, são só seis livros, esse é o penúltimo. Eu sei que ele é um pouquinho maior, mas eu tenho que tentar dar um gás aí pra ver se eu continuo lendo. É uma série que eu gosto muito, gosto muito dos vampiros que tem aqui, dos vampiros que são super diferentes, gosto muito da protagonista, da Rosie, eu acho ela uma protagonista muito legal, muito divertida, gosto muito da narrativa da Richelle Meade, então eu não sei por que eu tô enrolando tanto pra ler essa série, talvez porque o tamanho dos livros só aumenta nesses últimos, né, mas assim, realmente, eu tô muito afim de ler. O outro livro que eu não consegui ler no mês passado, que eu quero muito ler esse mês, é o livro Sereia, o primeiro livro dessa trilogia. Gente, eu tô muito curioso pra ler, e realmente eu não li no mês passado porque não deu, sabe, eu não consegui porque não deu tempo, e também, né, pelas coisas que aconteceram no mês passado, né, quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, então foi meio difícil o mês de leituras, mas esse mês quero muito ler Sereia, eu acho que vai ser um livro bem rapidinho de ler, ele tem uma diagramação bem boa, assim, a fonte bem grande, letras bem espaçadas, e é um livro curtinho também, eu acho que é uma história leve, enfim, tô bem curioso pra ler, eu não sei nada sobre esse livro, minha mãe já leu a trilogia inteira, nesse primeiro livro aqui ela ficou, tá, mas como assim a Sereia, cadê a Sereia, não tem Sereia, eu fiquei, ué, mas como assim, se é tudo envolto a Sereia e a trilogia inteira, então, assim, eu tô muito curioso pra saber no que que vai dar isso aqui. Aí o primeiro livro oficial mesmo da minha tibiar de junho é Gótico Mexicano, esse vai ser o livro da leitura conjunta do meu projeto do Catarse, então, os membros do Catarse, né, os apoiadores, eles votaram nos livros que a gente colocou lá, as opções, e venceu o Gótico Mexicano, e eu já comecei a ler esse livro, eu já tô amando, vou falar mais dele num vlog que eu tô gravando aqui pro canal também, e ele é um livro que vai falar sobre uma casa onde tem coisas estranhas que acontecem, coisas familiares e tal, e se passa no México, né, por isso que é Gótico Mexicano, então ele tem essa ambientação gótica, e ao mesmo tempo ele tem coisas da cultura mexicana, né, coisas históricas e tal, então, assim, tô muito, muito curioso pra saber o que eu vou achar desse livro, desde que eu ouvi falar dele pela primeira vez, eu fiquei muito animado e muito curioso pra ler. E se você quiser conhecer também meu projetinho do Catarse e ler com a gente, é catarse.me barra luckfishels, vai lá conhecer o projeto, me apoiar também pra que eu continue produzindo conteúdo aqui no YouTube, produzindo conteúdo aqui na internet pra vocês. Eu já tinha lido Estilhaça, me tem um livro aqui no canal falando sobre esse livro, né, falando se é uma série que vale a pena ser lida ainda em 2021, né, já que foi uma série lançada lá em 2012, e aí no mês de maio eu li o conto, que foi de Estrume, que é o livro 1.5, e agora eu pretendo ler o segundo livro da série, né, no caso eu tenho a primeira trilogia aqui, e eu pretendo ler o segundo livro, que é o Libertame, e aqui o negócio já começa a ficar maior, o livro já começa a ficar maior, e é uma história, né, uma distopia, que ela fala sobre pessoas com poderes, e um governo totalmente, assim, totalitário, né, com toda a distopia. Tô bem curioso pro que vai acontecer aqui. O meu livro ainda é naquela edição que tem a capa antiga, então isso aqui é uma Jacket, né, então tem essa capa aqui com esse close-up horroroso. Apesar de que eu acho as capas novas também feias, então eu acho que assim, a história, né, a série aqui teve duas chances de fazer capas boas e continua com capa ruim, né. Não faço ideia do que vai acontecer por aqui, eu realmente tô muito, muito curioso. Ai, gente, espero que seja bom como todo mundo diz. Eu pretendo ler também no mês de junho, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que é o segundo livro da trilogia que tem Anne e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e Aila e o Final Feliz. Eu vou ler esse livro em conjunto, né, vai ser uma leitura conjunta com a Maria João, que é lá de Portugal, ela tem um canal aqui no YouTube também, que é o canal Livros Gosto, e eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, o canal dela, pra vocês irem lá, conferir e acessar. Eu tô bem empolgado porque vai ser uma leitura conjunta internacional, aí a Maria João é muito, muito querida. Sério, vão lá conhecer o canal dela porque ela é maravilhosa. Eu tô bem empolgado pra ler esse livro porque eu gosto muito da escrita da Stephanie Perkins, e eu acho os livros dela, assim, bem gostosinhos de ler, bem rapidinhos. Espero que eu goste bastante desse aqui, eu gostei muito de Anne e o Beijo Francês. Enfim, vamos ver no que vai dar. O penúltimo livro da minha tibia era um lançamento da editora Galera Record, que eu ganhei da maravilhosa Bruna Cury, que tem canal aqui no YouTube também. Vão lá conhecer o canal dela, tá ali em cima nos cards, vão lá se inscrever, porque a Bruna é maravilhosa. E o livro é A Maldição do Mar, que diz aqui, Nenhum Garoto está a salvo. Gente, essa capa é uma coisa maravilhosa, né? A edição inteira tá muito linda, e eu só espero que o livro seja tão bom quanto é linda essa edição. Eu não sei muito do que vai se tratar, mas eu acho que tem a ver com bruxas e tal. E é um livro curtinho, eu acho que ele é um livro único de fantasia também. E assim que eu leio ele, eu trago o vídeo aqui pra vocês no canal, falando sobre a leitura, sobre o que eu achei, e sobre, né, se vale a pena, ou se é só uma capa bonita, né? Ou se realmente o conteúdo do livro é bom. O último livro da minha TBR de junho é um livro que eu quero ler há muito tempo, que eu tô sempre enrolando. Ele é uma continuação de uma série que eu tenho aqui, uma série que foi lançada também há muitos anos atrás, né? Que é a série Fallen. Eu pretendo ler, então, Tormenta, é o segundo livro da série. Eu não lembro lá tanta coisa, assim, do primeiro livro, mas eu lembro algumas coisas. Ficou mais na minha memória pelo filme, né? Que não é lá uma adaptação muito boa, né? Fazer o quê? Mas eu gostei muito da história, eu gosto desse plot de anjos, e eu espero realmente que eu goste dessa continuação aqui. E que eu, lendo essa continuação, eu consiga lembrar mais coisas do primeiro livro, porque eu não pretendo reler o primeiro livro, mesmo não lembrando muito. Eu acho que não tem muito o que lembrar, né? Um romance de anjos, tem anjos caídos... Enfim, eu espero muito que eu goste pra eu poder dar prosseguimento com essa série, porque são cinco livros ao todo, junto com um livro de contos, né? Enfim, vamos ver se é bom. Então, essa aqui é a minha tibiar do mês de junho. Então, a gente tem aqui livro de fantasia, livro de vampiro, livro de distopia, livro de anjo, livro de romance... Olha, é uma tibiar, assim, bem versátil, né? É uma tibiar, assim, com vários gêneros diferentes, então eu acho que vai ser um mês bem legal de leitura se eu conseguir ler todos eles. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de curtir ali embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e lá na Twitch. É tudo Luck Fichels, né? Em todos os lugares. E lembrando, mais uma vez, se você quiser conhecer meu projetinho do Catarse, catarse.me barra Luck Fichels. E se você for comprar pra você alguma coisa lá na Amazon, se for comprar uma cadeira, uma geladeira, um livro, qualquer coisa que você for comprar, eu peço muito que você utilize o meu link, porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que eu vejo você no próximo. Tchau! Tchau!